O mágico mais famoso do mundo está de volta a Hogwarts. Desta vez para a viagem de sua vida. Promoção Harry Potter e a Câmara Secreta. Acesse o site da MTV e responda. Que palavras mágicas você usaria para ganhar este concurso? Você e um amigo irão para Londres e participam de uma aventura única com tudo pago. Promoção Harry Potter e a Câmara Secreta. Participe! Participe!